Olá pessoal, bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje é um dia especial, porque hoje, 7 de janeiro, é o dia do leitor, é o nosso dia. É um dia, infelizmente, não oficializado. O dia do leitor é comemorado desde 1984, em homenagem à fundação do diário O Povo, de Fortaleza, que foi fundado em 7 de janeiro de 1928. No Brasil existe o dia de tudo, existe o dia do Halloween, o dia do servidor público, o dia do professor, esse com muito justificado, é o dia de todo mundo. Tem o dia do aperto de mão, que eu não sei quando é que é, mas eu sei que existe, existe, pasmem, o dia do político. Não vou nem procurar saber o dia, que é para não divulgar, as pessoas não querem morar. Existe também o dia dos bobos, que é o dia de todos nós, que acreditem em tudo isso que está por aí. Mas, felizmente, para nós, nós somos leitores. E como é que se comemora o dia do leitor? Lendo. Vocês devem ter visto no meu Instagram, nos últimos dias, eu publiquei uma meta de leituras para o ano de 2022. E estabeleci como meta, ler um livro por semana. Isso aí vai dar, ao final do ano, 52 livros, nas 52 semanas do ano. Hoje é dia 7, dia do leitor, e eu já li o meu segundo livro. E para comemorar esse dia, gravar esse vídeo, eu vou recomendar para vocês o segundo livro que eu li nesse ano, que se chama Torto Arado. Uma grata surpresa, um livro maravilhoso. Aseguro para vocês um dos livros mais bem escritos, que eu já li em toda a minha trajetória como leitor. Recomendo muito para vocês. Ganhador do Prêmio Jabuti. É muito bem escrito, me deu uma saudade, me lembra muito Jorge Amado, aquele cenário da Bahia. Muito interessante, recomendo a todos vocês. E ao mesmo tempo, desafio vocês a estabelecer a sua meta de leitura para o ano, o que vocês estão lendo, compartilha comigo aí, diz aí, me indica alguma coisa. Eu, 52 livros do ano, hoje é dia 7, já li 2. Acho que estou bem encaminhado. Acho que vou conseguir bater a minha meta desse ano. Então tá, desejo a todos vocês um parabéns no dia dos leitores, hoje no dia do leitor, no nosso dia, e vamos comemorar lendo, aprendendo, se informando, enfim, esquece toda essa balbuja que está por aí, e vamos lá, parabéns a todos nós, um feliz dia do leitor. Continua acompanhando meus vídeos, leia mais com julho, se inscreve no canal, e vamos lá. Um bom ano de 2022, de muitas leituras para todos nós. Valeu!